No vídeo é possível ver o corpo entre dois caminhões. Ele ainda tenta reagir, mas sem sucesso. A vítima foi identificada como Francisco Lopes da Silva Júnior, de 40 anos. Segundo informações de testemunhas, o caminhão teria perdido o freio. O operador tentou paralisar o veículo, mas não teve força o suficiente. O homem foi esmagado pelo caminhão que descia de ré e o outro veículo que estava estacionado. Cada automóvel pesa 30 toneladas. Os veículos ainda estavam com as marcas de sangue. No local do acidente, o caminhão, que estaria sem freio e ocasionou o acidente, estaria sendo locomovido por um motorista. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com o profissional, mas ele não quis gravar entrevista. Francisco chegou a ser socorrido e encaminhado ao SPA da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no local para avaliar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.